Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Começando mais um domingo, um domingo onde eu gosto normalmente no meu perfil de colocar algo de reflexão para vocês, para que vocês possam entender e talvez plantar uma sementinha produtiva em cada cabecinha de vocês, tá? E hoje eu escrevi sobre foco, né? Eu sei que é um assunto um pouquinho polêmico, um assunto onde ter foco muitas vezes é sinônimo de ser metódico, né? E confesso para vocês, ter foco realmente não é fácil e não é para qualquer pessoa nesse momento. Mas você pode se tornar uma pessoa que sai da fila de quem não tem foco para aquela fila de quem tem foco. E eu vou garantir para vocês, realmente, quando você está na fila onde você tem um foco, as coisas funcionam, as coisas fluem, as coisas parecem que surgem como oportunidades, tá? Quero dizer também que, e ser bem sincero com vocês, realmente não é fácil, é um pouquinho difícil, tá? Eu, por muito tempo, vinha brigando, brigando muito por essa questão de ter foco. Muitas ideias, muitas vontades, muitos propósitos, mas foco, realmente, em pegar, começar, evoluir, crescer e finalizar algo se tornava uma barreira, tá? E isso eu sei que muitos de vocês que vão assistir esse vídeo vai se colocar no meu lugar porque, realmente, o foco, ele é complicado. Isso em todas as áreas, seja na área profissional, seja na área familiar, seja você arquiteto, advogado, engenheiro, atleta, seja você, na vida pessoal, perder peso, ganhar peso, melhorar a condição amorosa, melhorar a condição profissional. Tudo depende de foco, tá? Hoje eu escrevi um texto, está lá no meu feed, se você olhar, você vai ver que eu escrevi um texto falando um pouquinho de foco. Quanto é importante? A nossa mente, ela está padronizada para aceitar que quando você quer algo, você vai conseguir. Só que é muito mais fácil tudo aquilo que acontece na nossa vida, a gente colocar o não antes. Então você acorda e fala, poxa, eu vou, eu quero ir fazer uma caminhada. Não, mas será que eu não vou ficar muito cansado? Pronto, é o suficiente para você sair de um estágio e ir para o outro. De um estágio de ascensão, de um estágio bom, para um estágio deprimente, um estágio triste, um estágio de derrotismo, um estágio de derrota, tá? E aí você vai caminhar, tá? Mas aí você surpreende você mesmo e fala, eu vou fazer a caminhada. Com certeza você vai se cansar, você vai ficar fadigado, você vai ficar exausto, porque você condicionou a sua mente aquilo lá. Então, pessoal, foco é sempre você colocar as coisas positivas na frente, né? Vai vir, não tenha dúvida disso, os pensamentos ruins, os pensamentos para te derrubar, para te dizer assim, Poxa, então quer dizer que eu vou fazer tal coisa, que se não der certo? Esse pessimismo, ele faz com que muitas pessoas abandonem uma coisa simples, que é viver, mas não viver uma vida normal. Não apenas sobreviver, viver uma vida feliz, tá? E eu vou deixar para vocês, nesse breve e curto vídeo de domingo, algumas dicas de como melhorar o seu foco. Primeiro de tudo, tá? Tente, durante a semana, deixar o celular de lado, deixar o e-mail de lado, deixar a televisão, deixar tudo. Pega o velho e amigo papel e caneta e coloca ali alguns objetivos que você gostaria de alcançar. Objetivos fáceis, objetivos curtos, tá? Essa é a primeira dica. Segunda dica, nesses objetivos, coloque metas. Olha, eu quero começar a fazer caminhada. Até tal dia eu gostaria de começar a fazer caminhada. E coloca e vai lá e tenta executar. E outra, executou, não deixe de celebrar aquilo, de agradecer, de festejar, né? Por quê? É em cima dessas pequenas celebrações, em cima dessas pequenas conquistas que você vai começar a ver a vida de forma diferente, tá? Antes de dormir, sempre faça um pequeno rascunho. Mentalmente pode ser, né? O que que eu quero pra amanhã? Amanhã eu vou acordar cedo, eu vou fazer um churrasco, eu vou tomar meu café, eu vou fazer um churrasco, depois eu vou sair com meu filho, depois eu vou voltar pra casa, vou ler alguma coisa, vou assistir televisão. Não importa. Isso pensando na vida pessoal. Se você pensa na vida profissional, amanhã eu vou acordar cedo, vou tomar o meu café, faço a inclusão de tudo. Vou tomar o meu café, vou sair, chegando no meu trabalho, eu vou focar primeiro em resolver essa pendência ou essa situação. Executando isso, eu vou ter tempo pra executar tal ou outra. Vou almoçar, vou retornar. Ou seja, se você colocar muitos focos e não colocar, ah, conforme eu vou fazendo um, eu vou terminando o outro. Às vezes você não começa e não termina nenhum, tá? Outra coisa muito importante, muito importante mesmo. Já existem estudos que dizem, se você tirar uma soneca de 15 a 20 minutos, todos os dias, ele é benéfico pra mente, pra sua cabeça. Então, como é que você pensa nisso? Não é ligar o modo soneca, não é isso. Porque quando você liga o modo soneca, você já tá dizendo pro seu corpo e pra sua mente. Eu vou colocar às 6 da manhã, mas eu vou ligar o modo soneca pra acordar só às 6 e meia. 6 e 15, não sei. Então, você tá dizendo pro seu corpo que você só quer acordar naquele horário. Então, se é isso, esquece. Não, coloque metas. Coloque, ah, eu vou, após o almoço eu vou descansar um pouquinho. Então, você tá dentro da sua meta. Beleza? Tá dentro do que você programou pra você. Não tenha medos de rejeição. Quer fazer um vídeo no YouTube? Faça. Quer fazer um vídeo no Migo TV? Faça. Quer escrever algo na sua internet? Escreva. Sempre com responsabilidade. Quer fazer algo com a sua família, com seus filhos? Tenha coragem e faça. Tá? Então, pessoal, nesse domingo, o que eu queria dizer pra vocês era muito isso. Tá? Faça isso. Agora, detalhe final. Vou chegar mais perto aqui pra você escutar o que eu vou falar. Sempre cumpra as suas promessas. Escutou? Sempre cumpra as suas promessas. Se você prometer algo a alguém ou a você mesmo, cumpra ela. Pode ter certeza que, aos poucos, essa somatização de fatores positivos vai trazer resultados. Vídeo ficou longo. Vídeo ficou com quase oito minutos. Eu, particularmente, não gosto de fazer vídeos longos, porque eu sei que muitos de vocês não vão assistir até o final. Mas quem assistiu ganhou um presente nesse domingo, um presente do que eu estou dizendo, pra você ter mais foco, pra você ter mais oportunidades na sua vida. Tá bom? Quero desejar um domingo e uma próxima semana de muitas conquistas, vitórias, foco e muita saúde e paz no coração de todos vocês. Um grande beijo do Doc Kirihara. Tamo junto. É Toys!